Não deixe pra amanhã a mina que você pode comer hoje. Você viu o que o Fialvis te ensinou hoje, Sally. Você vai jogar tudo fora? Todos aqueles spoilers do livro dele? Você vai desistir? Não, Sally. Você vai atrás da mina que te jogou na friendzone e vai falar pra ela. Eu comprei um Corsa.